Oi, galerinha do YouTube! Gente, eu estou muuuito feliz porque... Tá, calma. É que assim... Eu tava na Weezer, meu curso de inglês, e a minha mãe chegou em mim e disse assim Milena, tu vai ter que decorar esse texto aqui. Aí eu li o texto, tá? Achei legal, me interessei. Aí eu perguntei, mãe, mas por que que é? Mãe, pra que que é? Ela disse assim... Não. É que tu foi convidado por um teste de elenco. Lá em São Paulo. Eu falei assim... Não! Tu tá brincando, né? Aí a minha mãe... Não. Deu. Não! Da minha mãe, não. Não, brincar. Aí a minha mãe... Eu fiquei tipo... Daí a gente... Foi lá numa loja, lá não sei andar, mas... Aí... Calma. Eu tô muito agitada. Aí a minha mãe... Marca o avião. Eu vou andar pela primeira vez de avião. Eu vou pra São Paulo. Ó, por ser uma noção. O sul... Rio Grande do Sul. O sul do Brasil. Eu vou quase no meio do Brasil. Então é muito longe. Por isso que eu tô ansiosa. E eu vou de avião. Eu nunca viajo de avião. Eu morro de medo. Morro medo não. Minha mãe tem medo, mas... Eu não tenho muito medo, mas... São impressões. Ó, Belinha. Aí eu vou viajar de avião. E eu tô muito feliz. E eu já queria agradecer ao SBT. Eu sei que tem várias candidatas que vão concorrer a esse teste. Então, assim... Olha... Mas eu já vou agradecendo. Se eu não conseguir, eu vou agradecendo ao SBT. Por ter me convidado pra esse teste. Eu acho que esse teste vai ser maravilhoso. Eu vou me divertir muito. E eu tô muito feliz. Eu vou viajar de avião. Aí eu vou... Eu vou conhecer gente. Aí eu vou passar um pão. Galerinha, durante a viagem eu vou fazer alguns vídeos com o meu celular. Pra vocês me acompanharem, saber onde eu tô. E acompanhar essa aventura que eu vou fazer andar de avião. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado da novidade. Um beijo. Tchau. Partiu, São Paulo. E até. Que é isso, pessoal? Acabou. Cansei disso aqui. Eu vou chamar a diretora aqui na sala. E eu não quero ver mais nenhum pio. Pio. Acordei cedinho, foi tomar o meu café. A xícara virou e molhou todo o meu pé. Deixei o meu caderno na mesa da cozinha. Quando eu fui pegar, tava na boca da Belinha. Ah... Tchau, hija. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.